Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zomboid deixa eu equipar meu machado nas caixas já tá equipado já tá beleza eu estou em remissão ali da dor né minha dor está voltando nessa fadiga que eu tô aqui nos braços é referente as últimas flexões de braço que foram feitas no chão aqui tá minha bolsa deixou equipar ela e agora a minha força é oito né minha força chega até oito deixa eu equipar nas costas aqui prontinho tá lá 8.81 isso me garante agora levemente pesado que diminui um pouco aí o meu fôlego né mas é melhor do que sete né oito é melhor que sete nove é melhor do que oito é claro né a minha dor está está em remissão vamos dar uma observada aqui deixa eu ver o que que eu tenho aqui bom eu tenho serra tem um martelo né eu poderia já iniciar o meu processo de treino em carpintaria mas o ideal mesmo seria ler o livro nível 1 eu tenho o livro nível 1 ele tá lá embaixo lá no meu abrigo lá eu cheguei a guardar ele lá né se eu não guardei ele tá naquela casa lá perto lá é eu preciso ler um livro livro de carpintaria tá não adianta eu querer treinar carpintaria sem ler os livros que vai ser muito demorado para desenvolver ó já foi para dor leve deixa eu pausar aqui né que não besteira já foi para dor leve já então realmente a dor está retrocedendo é e não adianta eu querer treinar carpintaria só valeria a pena no momento eu quebrar móveis né não pelo treino mas sim pela madeira e eu conseguir pelos pregos né a minha chance de conseguir material desmontando é muito baixa que o meu nível de carpintaria é baixo é claro né mas eu tenho chance sim de conseguir madeira tá porque que eu quero madeira porque o meu machado já tá no osso né e a minha ideia é fazer lanças né eu tenho uma faca se eu não me engano aqui embaixo na cozinha eu deixei uma faca ali embaixo ali eu tenho outras facas espalhadas lá para baixo né então faca nunca é problema no jogo sempre se encontra faca no zumbi e tal isso não é problema o problema mesmo são as lanças tá as lanças quebram e aí você vai fazendo outras e vai indo para o abraço então o que eu vou fazer eu vou comer esse sorvete que eu tenho guardado aqui né para aumentar minha capacidade de carga e eu já ficar no máximo aí cadê o sorvetão aqui vamos amassar esse sorvete prontinho aí foi para 10 de força né porque eu estou muito bem alimentado eu tô cheio então eu ganho mais dois pontos de força mas cai muito rápido tá já já cai para 9 depois volta para 8 de novo tá mas o mais importante foi encher ali realmente a barra de deixa eu ver se eu consigo encher aqui ó tá vazio aqui tá vazio não dá para beber e vamos encher o restante da garrafa se tiver o que encher tá cheia beleza a garrafa cheia o meu meu machado ele tá no osso do osso do osso do osso então acho que ele não aguenta mais muita coisa não então vamos descer ali vamos ver como é que tá parte de baixo né que eu preciso parou de chover parou de chover opa tem zumbi batendo aqui tô ouvindo ele provavelmente tá nessa lateral aqui ó cacete é pior que eu vou ter que tirar a geladeira para enfrentar esse zumbi e provavelmente enfrentando ele eu vou chamar atenção de outros mas eu preciso sair daqui eu não tenho como não sair daqui eu tenho outra maneira de sair daqui acho que não tenho não tenho eu posso pular pela janela né mas vamos lá vamos tirar aqui vamos ver que eu consigo aprontar aqui ó tirar ó aí ó filha da mãe cai cai maldito cai que eu ponho a geladeira no chão aí peraí 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 vamos colocar a geladeira no chão enquanto eu tô em cima dele vou evitar fazer barulho aqui ó vou trazer ele pra cá pra dentro do banheiro vem pra cá pra cá vem pra cá isso caiu fecha a porta nice e pisa pisa morre maldito aí ele tem relógio camisa blá 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 beleza eu vou ter um modzinho que dá pra jogar ele pela janela hein infelizmente não é o meu caso aqui vamos ouvir se veio outro zumbi aqui deixa eu ouvir aqui aparentemente não né não vamos lá pega a geladeira pega a geladeira aí boa não não é pra pôr aí não opa solta a geladeira ah colocou chupurro pega a geladeira põe aqui dando muito leve beleza acabou a fadiga então tô 100% de novo colocar o machado na mão e vamos para as cabeças tá diminuiu ali para 7.69 que agora o machado tá equipado na mão né então diminuiu ainda mais o peso dele vamos lá vamos na manhinha vamos ver como é que tá a situação aqui fora deixa eu dar aquela pitada né para diminuir o stress ali para aumentar minha meu dano minha chance de crito se eu não me engano o stress ah não vou lembrar o que que é muita coisa esse jogo mas é alguma coisa assim tá não estar estressado é muito bom tenha isso em mente vamos lá e na manhinha aqui eu tirar isso aqui da tela não preciso mais de você espero que não tenha zumbi aqui dentro tem sim já me viu foi para o chão ou no pisão né que o machado tá só o pó olha mais um eita o zumbi caiu lá de cima quem viu viu nossa deu um crítico com o machado zumbi caiu lá de cima mano virar para cá tá que eu tenho visualização total aqui em volta tô bem forte agora opa aí não tio chamando muita atenção tô gostando disso não ok tudo certo por aqui como é que tá o banheiro tudo bem beber e encher né tá cheia já certo como é que tá aqui tudo certo cadê a faca ah mais um aqui peraí vamos tentar pegar ela na manha na manha na manha na manha na manha caiu tome aí boa nice que que temos aqui vamos lá vinagre tábua forma tá vindo mais ninguém né não picles picles eu posso comer tá para falar a verdade mas vamos comer vai vamos amassar esse picles beleza bem alimentado é maionese podre bife cadê tinha uma faca aqui tinha uma faca era um cutelo e agora hein nada aqui nada aqui nada aqui tábua de carne aqui ó faca de manteiga acho que faca é um cutelo né levar lá para cima o que que tem aqui mas nada mais nada mais nada ok vamos voltar lá para casa agora na maciota tá não esqueçam que a geladeira já tomou umas porrada e que significa que ela já tá enfraquecida né já tomou dano já geladeira voltar para casa na maciota na manha prontinho estou seguro de novo é vamos lá deixa eu dizer que pau machado jogar ele no chão na verdade né aqui tá é só ficar de ouvido na geladeira que tu tá que tu dá certo jogar a bolsa também no chão aí 5.39 pegar agora vamos pegar aqui as minhas ferramentas o martelo e a serra certo e vamos começar a desmontar as coisas começar por aqui ó tá vamos lá acelera desmontou que eu consegui aqui nessa brincadeira fica no chão pregos muito bom vamos lá vamos continuar desmontando pregos e tábua com essa tábua aqui eu já posso é criar lança já essa tábua aqui já dá para criar lança eu já vou melhorando aqui a situação lá lancinha artesanal certo botar aqui no chão junto com o corretante dos equipamentos vamos lá vamos continuar desmontando para fazer mais não consegui produzir nada ok quando escreve isso aí é porque não deu nada mesmo tá pode esquecer desmontar isso aqui também faz barulho tá faz barulho então esteja ciente desmontar aqui sofá mais pregos mais dois pregos um com isso aqui eu acho que eu já consigo amarrar para aí acho que eu já consigo fazer isso aqui ó vamos remover as cortinas cortinas que eu já consigo fazer isso aqui ó fazer uma corda aqui corda improvisada e aí eu posso abrir aqui agora a parabéns marcelo só tá com uma corda só uma besta eu pegar outra aqui no outro banheiro vamos lá é remover cortinas mas eu preciso tirar esse zumbi daqui de dentro e não posso esquecer se não me falha a memória eu não preciso do martelo né para fazer isso eu vou criar outra corda aqui aí colocar corda de fuga se não me falha a memória eu não preciso do martelo só preciso dos pregos quer ver ó deixa eu soltar o martelo ô Marcelo você não sabe tirar o martelo da mão não aqui ó soltei o martelo aqui atrás colocar corda de fuga um prego e duas cordas é isso mesmo agora eu tenho uma rotinha de fuga aqui por trás fecha janela fecha cortina só não esquece que o zumbi destrói a corda tá não vai esquecer desse detalhe equipar na mão primária e vamos continuar pegando tentar pegar tábuas né eu vou desmontar isso aqui também não pode não dá para desmontar com coisa dentro tá tem que tirar as coisas de dentro então manda tudo para o chão desmonta beleza conseguir nada o que eu tenho aqui meias longas tem meia longa aqui oxe tá novinha essa minha aqui tem furo ah não viu desequipar desfavoritar na verdade era né vai para o chão e me dá essa aqui aqui tá maluco tá novinha pronto aí é desmontar é que eu não consigo desmontar tem esse tem coisa no recipiente oxe eu não investi ai eu equipei de novo a mesma meia que burro aí tá agora o que permeia certa essa aqui tá furada vai para o chão pronto aí espelho desmonta nada dá para desmontar as portas também tá dá para desmontar praticamente tudo aqui essa mesa aqui também dá para ir para o saco tem zumbi aqui aparentemente não desmonta aqui acho que essas cadeiras não dá não essa cadeira é maçarico e máscara de solda é cadeira de ferro que mais que eu posso desmontar aqui dá para desmontar a porta desse banheiro tá precisa da chave de fenda para desmontar a porta para ir vamos pegar ela aqui fazendo a limpa aí desmontar a porta mesmo esquema caiu alguma coisa no chão não aí ó tábua criar não 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 é para que a vara não cancela a tá é porque é com o cutelo que eu fiz a lança não foi com a faca de pão a faca de manteiga não faz a faca de manteiga não faz não tem que ser com o cutelo cutelo é uma arminha bem forte tá ela não é ruim não cutelo mas aí eu tô metendo umas lança artesanal aqui ó que ainda vai começar a fazer um estrago depois vai colocando elas aqui que temos aqui elétrica volume 4 vai para o chão caderno caneta e desmonta é na cama não lucro aqui ó a chance é 17% acelera o que ele fez aqui garantiu para mim mais tábuas ó faz mais uma lança show mais uma lança vai para o chão que mais que eu posso desmontar aqui ainda posso montar esse armário aqui também joga tudo para o chão e desmonta esse armário essa bota militar aqui tá zerada a minha tem um furo não tem olha aí eu tô com os itens tudo a marcelo é peraí cadê a bota aqui ó seradinha essa aqui mandar todas as coisas para o chão e desmontar que caiu aqui no chão de bom para mim me deu duas tábuas criar tudo de lança deu fome deu um cansa assim ali mas não tem problema quatro e quarenta ainda da tarde fiz quantas lanças fiz duas beleza cabra da lança agora hein como é que tá o cutelo aqui beleza tá na metade como é que tá água tranquilo ainda é quatro e cinquenta eu podia ir lá fora dá uma dá uma limpadinha né a bolsa tá no chão tem água ainda dá para dar uma pitada né pitar jogar os itens no chão aqui pegar umas lança e fazer um estrago lá fora tá começando anoitecer mas ainda não tá noite jogar as coisas aqui no chão martelo e a serra aí deixa aqui guardadinho né eu posso sair lá por trás agora tá tem barulho aqui não equipar mochila aí sim eu posso pegar tenho cinco lanças aqui total de peso delas ou é de uma só total de peso 8.5 cada uma pesa então vamos pegar duas né uma vai equipado e a outra vai na mão perfeito 8.4 será que tá será que tá na maldade esse cidadão lá vamos lá vamos sair por aqui por trás né sou besta 520 um pouquinho de sol que eu fiquei na mão aqui que não era para tá nada né o restante tá tudo ok já pitei ok tenho água a fome tá ok eu vou beber antes de dormir tá vamos embora vamos descer tudo certo nenhum zumbi aqui em volta aparentemente ok qualquer minha ideia deixa eu ver o mapa e pausar ó eu falei alguns episódios atrás que isso aqui tava abandonado mas na verdade eu nem sabia que isso aqui é um depósito de ferramentas então tem uma chance relativamente grande apesar de eu não sei azarado né de tal um dos itens mais raro do jogo aqui que a marretona né para a gente poder é quebrar as coisas com a marreta tá então a marretona tem uma chance alta dela tá aqui se ela não tiver aqui dificilmente ela vai estar em qualquer outro lugar aqui mudrault tá isso aqui é o tem muita ferramenta aqui então a minha ideia é tentar limpar essa área aqui para ir atrás desse galpão tá então eu vou usar é esse restinho de sol que tem aqui para limpar essa área e eu precisava encontrar carros que tenham gasolina para eu poder trazer para esse carro aqui quantos zumbis tem ali tá com essa com essas duas lances eu consigo matar tudo aquilo ali tranquilão vamos só observar aqui tudo em volta na manhã eu sou o tarado da lança agora meu amigo eu queria colocar minha calça jeans de volta zumbi veio aqui de cima aqui de encherido ó o louco da onde veio tanto zumbi oi esse aqui tá com uma mochilinha da hora hein ai mano eu não queria esse monte de zumbi atrás de mim tá aqui que eu vou fazer agora vamos eu não tô tão descansado quando eu queria mas eu tenho bastante fôlego eu vou juntar eles tudo aqui em cima tem uma floresta eu vou tentar despistar eles na floresta né acho que é a melhor alternativa apesar de ter um mochilinha eita caí caramba machucou não vai tomar um capote ali de graça cadê o zumbi ficar em pé aqui que tá embaçado hein vamos lá vamos chamar a galera aqui então ó já que eles querem trocar uma ideia chamar todo mundo aqui ó ou eu só queria dar uma limpadinha aqui me dei mal em caramba bicho vamos lá vamos levar eles lá para cima 18 e 20 é preciso realmente galera vem para cá todo mundo mano zumbis são lento quando eles quer viu mas quando eles querem ser rápido tentando chamar o máximo possível vem todo mundo vem todo mundo e aí eu vou entrar como é que tá aqui a situação tem mais ali ó eu vou levar eles mais longe longe possível pela rodovia fazer um zigue-zague aqui e aí eu vou levar eles lá para frente depois eu retorno tem um carro ali será que tem combustível nele é não dá para ver assim né caramba perdi mais um zumbi com a mochilinha hein olhar aqui ok ó tinha zumbi em volta ali tudo ó famoso Pelé né famoso Pelézinho eu mudei de ideia acho que eu vou tentar trazer eles para cá para esse lado aqui ó e aí aqui ó eu consigo dar a volta ali por cima e passar correndo lá em cima aí aqui eu uso o caminhar até né para atravessar aqui ó chamo eles para cá ó passo por aqui uso caminhar até aqui ó vou passar direto por esse zumbi ele não me pega e aí agora eu corro para cá né eles última vez o último lugar que eles vão me ver vai ser mais ou menos aqui mas a minha ideia é correr até em casa 720 não preciso não posso ficar vacilando aqui certo aí agora que eu agacho famoso Pelézinho né alguém me viu ou tão vindo atrás ainda mas assim que eu me embrenhar aqui ó eles não me vê mais ó quietinho deixa eu pegar minha corda aqui de volta subir para casa fecha janela certinho deixa eu tomar minha birita cadê beber tudo manda para dentro só tem um pinga agora tá acabou toda a comida não tem mais nada de comida aqui disponível joga a garrafa vazia no chão fecha a porta deixa eu tirar essa arma da mão aqui aí na eu tirei a que tava aí burro aí jogar as duas no chão e vamos dormir oito da oito da noite duas da manhã né eu tenho que ficar acordado pelo menos uma hora para poder dormir de novo então só as três da manhã vou poder dormir de novo então vou acelerar aqui até as três da manhã duas e cinquenta três da manhã posso dormir de novo tá você tem que ficar acordado pelo menos uma hora espero que eu acorde seis da manhã tá bom né vamos lá equipar nas costas segundo round é galera não é fácil não equipar nas duas mãos será que é interessante eu sair agora pela geladeira acho que sim né é besteira tentar sair ali por trás sair por aqui ó tô bem descansado tranquilo tô alimentado minha sede tá baixa vamos lá tira aqui e põe aqui mas seis e vinte da manhã muito bom hein aí pô agora sim vamos lá vamos jogar o galpão abandonado eu praticamente tirei todos os zumbis que estavam aqui e levei lá para cima né não levei para tão longe quanto deveria porque também já tava meio meio tarde né aí eu não quis arriscar ou tá me vendo não tá me vendo não tá me vendo não então toma para quem não sabe tem um ataque crítico tá que dá com a lança na mão que é correndo tá se você correr com a lança na mão você consegue dar um ataque crítico mas gasta muito fôlego não vale a pena não e aí você empala um zumbi nossa quantos zumbi aqui embaixo que isso ok finge que não viu nem olhei o corpo do zumbi né tem mais quantos aqui pode ser mais um monte podia ter trazido três lanças na verdade né vacilei mas tá bom é limpeza aqui galera agora não tem muito que fazer não lá só empalando lá é cada enxadada é uma minhoca que nós temos aqui nada zumbi vindo lá estão migrando esses filha da mãe um colete de couro nada nesse aqui beleza lá também estão andando assim ó é migração nem me viu só viu agora que eu cheguei no campo de visão dele tome próximo como é que tá a lança ok tem que ficar treinando o lança aqui não vai ter jeito não aí ó próximo é muito bom né isso porque eu não tenho habilidade nenhuma né vai no pisão mais estou esfriando meu corpo tá frio tá menos 10 por atividade aumentou muito bom quebrou a lança hora de voltar ninguém me viu aparentemente não voltar pra casa vai falar tio vai falar tio o cara não cai né mandar raiva quando tivesse três zumbi aqui minha calça jeans tava aqui né ela tava boazinha né boazinha também tô exagerando pra caramba ela aqui ó ela vai diminuir a proteção ela também tem um furo então ela é bem mais leve né isso aí e tome descrição só o pano esquio aí uma atrás da outra o bicho é brabo fala ó você é doido saúde tudo ok aparentemente nenhum zumbi me viu tem um monte ali embaixo ó como é que eu vou entrar nesse galpão assim hum me viu droga vou ter que puxar ele pra cá tá me vendo vem comigo vem comigo vem comigo esconder aqui atrás aqui aí o som abafa pra lá e isso garoto vem aqui com o papai vem e isso visão visão camisa de lenhador tá tá zoada faltou aquela agulha em resolver todos os problemas pode parar já a música tá voltando pra casa com o rabo entre as pernas puxar minha geladeira aqui serviço agora trampo de formiguinha né tem que fazer fecha aqui na verdade não era nem para fechar né eu vim só para pegar mesmo mais mais lanças joga quebrada aqui e pega essas três uma vai nas costas uma vai na mão e uma fica no armazém no inventário aqui ó uma vai nas costas uma vai na mão e aí eu fico 9.98 que ainda me dá ali um pouquinho ali a fome ainda tá boa a sede tá boa fazer o seguinte finalizar esse episódio por aqui no próximo episódio a gente tenta chegar no galpão né deu pá deu uma opadinha aí na deixa eu ver como é que ficou aqui minha meu status de carpintaria subiu para 23 né não chegou nem nem nossa tá ruim tá ruim tá ruim preciso ler o livro beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio ainda tem ali vinho e cerveja tão de fome nem de sede eu vou morrer a gente se vê lá valeu falou